Aqui em Santa Rita, na Praça da Igreja Matriz, Santa Rita de Cássia, muito bonito, né? A criançada jogando a bolinha, o pessoal sentado no banco aqui, relaxando. Então é isso aí, é domingo, né? Todo mundo tem que relaxar. Pessoal, deixa eu lembrar você, que você acompanhou o primeiro bloco, viu a história da Cris Line? Ela precisa de um notebook pra fazer o TCC dela, pra estudar, enfim. Se você puder fazer essa doação, tiver um aí na sua casa, puder doar, entre em contato comigo através do meu Instagram, arroba Cícero Moreira TV, ou então fala direto com ela pelo Instagram, vida de manicure oficial, ela vai ficar muito feliz. Essa mulher guerreira, que se esforça muito, merece todo o nosso apoio. Com certeza a história dela vai motivar outras pessoas a fazerem o mesmo, a lutar, a correr atrás dos seus objetivos. Não desista, se você vê que tem alguém criticando porque você iniciou o vídeo dançando, porque às vezes as pessoas têm sonho de ficar dançando, né? De ser dançareno e as pessoas ficam debochando ou desmotiva você por algum motivo de trabalhar ou de dançar ou de se divertir. Não desista não, porque se você desistir, você vai mostrar pra essas pessoas que você foi vencida, né? E Deus não quer que você seja vencido pelas palavras contrárias, né? Você pode trabalhar, dá pra estudar. Se você dá o primeiro passo, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque eu dei o primeiro passo, liguei pras faculdades, consegui ver qual é a que tava mais acessível ao meu bolso. Eu fiz a redação, tirei 700 pontos. Meu sorriso ficou sem palavras. Eu passei e tô lá até agora. E eu achei que fosse demorar pra me formar e eu tô no P9. Dezembro agora, TCC e me formo. Enfermagem superior. Graças a Deus. As melhores notas, graças a Deus. Bom, é hora de aventura aqui no Domingo na TV. Você não está no autoplay não, viu? Do meu amigo Mário Sérgio e Nick Lins. Aqui é o Domingo na TV. Mas tem aventura. O meu repórter Vinícius Lira foi conhecer o Chico Neto. Esse paraibano arretado, campeão de kart. O cara é fera. E Vinícius, tentou correr com ele. Tentou. Mas com certeza levou a pior. Vamos ver essa matéria legal? Vai lá, solta aí! Eita, agora sim! Chiquinho! Agora melhorou. Deixa eu tirar isso aqui que tá parecendo sutiã pra mim. Chiquinho, como é que tu consegue andar nesse negócio aí, bicho? Tu é acostumado já? Faz muito tempo que tu faz isso. Eu sou acostumado desde 2017, 2016. Eu comecei com 7 anos. Hoje eu tenho 10 anos. E venho na cadeia. Só que eu quis pular mais um avanço pra ir pra Gino Menor. Pra aprender mais. E hoje estou com 10 anos correndo na Gino Menor. Motor KTT. Aí aqui... Eu já me acostumava. Já estou acostumada. É teu isso aqui, né? É. Isso aqui é teu. É tua casa. 5 votos parece que é 2. 2. Não, não nada. Mas me diga uma coisa. Você já gostava antes? Como foi com você? Porque assim, pra toda criança gosta de quê? Futebol, vôlei, né? Esporte de bola. Você quis kart. Mas como foi? Surgiu como? Surgiu foi... Assistindo televisão? Foi o quê? Entendeu? É... Meu pai me levou em 2016 pra ver o brasileiro em julho. Em julho. Foi lá no Paladino. Sei. Aqui perto do condo. Quando a gente já ia embora, eu vi um caminhão cheio de... Equipamento. Hum. Equipamento pra kart. Aí, meu pai viu um macacão. Quando eu vi o macacão, era lindo. Eu ainda tenho ele, ainda uso. Tá lá no kart, lá no box. E ele foi uma espécie de felicidade pra mim. Porque eu não tirei o macacão por três dias. Dormi com roupa e tudo. Aí, quando eu vesti o macacão, disse... Bora ganhar troféus e conquistar títulos. Tchau. Tá, Chico é danado. Chico, uma briga ou coisa? Tchau.